Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Senhor, tendes aqui algo de comer? Estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Assim está escrito, e assim convia que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. E acontecerá nos últimos dias. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Assenta-te à minha destra, até eu fazer teus inimigos, por escabelo de teus pés. Assenta-te à minha destra, e até eu faço o curso de Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL